Olá, este é o quarto vídeo da nossa série Seja Extraordinário. Nesse vídeo eu vou direto aos princípios. Então, nós já vimos três princípios. Ter foco, ser extraordinário e ter fé. O quarto princípio que eu gostaria de passar para vocês é o seguinte. Confie em alguém. Quer ir rápido? Vá sozinho. Quer chegar em algum lugar? Vá acompanhado. E uma coisa importante é o seguinte, Giovanni, eu não tenho ninguém que eu possa confiar. Então, eu gostaria que você fizesse a seguinte reflexão. Se você não tem ninguém que você possa confiar, Será que você é confiável? Fica a reflexão. O quinto princípio é a reciprocidade. E a reciprocidade, ela vai te agregar muito, vai agregar muito a sua vida. É o famoso ditado, faça o bem sem ver a quem. Então, dê algo antes de pensar em receber qualquer coisa. A sua riqueza não é medida pelo que você tem, Mas sim pelo que você é capaz de doar. O sexto princípio é inspire-se. Esteja aberto às suas intuições, ao seu feeling. E quando isso acontecer, haja. Não fique planejando, calculando. Haja. Se inspire para ser feliz, se inspire para crescer profissionalmente, Se inspire para se apaixonar, se inspire. O sétimo princípio que eu gostaria de passar hoje para vocês é o seguinte, Seja interessante e amigável. A sua personalidade vai determinar as pessoas que você tem no seu ciclo social E as oportunidades que aparecerão para você. E nesse sétimo princípio, eu gostaria que você fizesse algumas perguntas para você mesmo. E desse as respostas você mesmo. A primeira é o seguinte, Como as pessoas te veem? O que você agrega à vida dessas pessoas? Elas acreditam na sua palavra? Elas te admiram em algo? Você sente que há uma admiração por você em algo? Em algum ponto, em alguma questão? O que você acha que você representa para essas pessoas? E a última, que eu gostaria que você fizesse essa pergunta e respondesse, É como você se vende? Qual é a primeira impressão que você passa quando alguém te conhece? É interessante esse sétimo princípio? Eu não quero aqui que você ache, porque parece até uma incoerência com o que eu falei no terceiro vídeo. Mas não é, eu não estou aqui querendo que você se preocupe com a opinião dos outros. Eu quero que você reflita sobre o que você representa para as pessoas. Se inscreva em nosso canal, divulgue. Seja extraordinário. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Legenda Adriana Zanotto